Salve, salve galera, beleza? Aqui tá na voz é o Masi, pessoal. Tome de volta com o Far Cry 6 aqui e vamos lá pra outra caça ao tesouro, tá? Fica aqui no território de Vale do Ouro. O tesouro é Relíquia de Oku. Eu vou mostrar pra vocês aí certinho a localização e a solução. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não se inscrevam, se inscrevam. Então bora lá! E aí 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 Ok, o que está rolando aqui de verdade? Melhor conferir o que foi isso. O que será que tem no fundo do poço? Porta de piano secreta? Que merda de lugar é esse? Por que eu sempre me medo nesses lugares estranhos? Ratos? Ratos? Ou é, cara? Olá, hombres. Eu quero achar umas respostas lá embaixo. Tchau. Tchau. Uou. Um santuário. A lua da água, da vida e da justiça. Essas coisas até que me cairiam bem agora. Falta só mais uma imagem. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu.